A vida é feita de imagens e palavras. Léo, eu tô grávida. Imagens que refletem os sonhos e palavras que escrevem uma realidade difícil. Eu vou ter um filho seu! Pois eu proíbo você de dizer que eu sou o pai! Sou um canalha! Eu quero ter essa criança. E eu tenho esse direito. Se a Nanda quer esse filho, ela que fique com ele, Vinícius. Pensa bem, cara. Eu já pensei. Tá decidido, eu vou embora. Sabe, eu só peço a Deus uma coisa. Que a Nanda sabe escolher melhor do que eu um homem pra se casar. Eu não sou mais a sua mãe! Vai embora! Agora! Ai, que coisa linda. Doutora Helena, eu não estou bem. Me ajuda. Os homens dos meus filhos, doutora. Fala meu anjo, estou ouvindo. Francisco e Clara. Francisco e Clara. Ela não resistiu. Meu Deus. A menina tem síndrome de Down. A síndrome de Down é um acidente genético. Ninguém pode prever como, porquê, nem quando isso acontece. O menino vai comigo. A menina eu vou levar para o juizado de menores. E as histórias desses filhos, levando em direções diferentes. Como é que estão os bebês? Nós perdemos a menina. Eu quero dizer que estou disposta a adotar a menina Clara legalmente. Você vai ficar comigo para sempre. Para o meu marido, a menina morreu. O tempo passa. O tempo passa. O Leo volta e decide ter seu filho de volta. O Leo manda como uma parte do... do ressarcimento. Uma espécie de reembolso por todas as despesas que a senhora teve desde o nascimento do Francisco. Could this be the chance for the greedy mother to get rich at the cost of her grandson? Você faça o que você quiser, Marta. Mas eu não vou permitir que você venda o meu neto. Will Alex, the caring grandfather, have the strength to fight for garden ship of Francisco? Você já comprou a Marta, rapaz. Por um milhão. Eu não tenho preço. For how long will Helena be able to keep Clara without Leo knowing that his daughter is alive? Se ela estiver mesmo viva. Você já imaginou quanto ela estaria valendo se você tivesse criado ela? Pelo menos mais um milhão. Porque tu dolor Es mi dolor Es mi dolor